Então, o Gaia, ele faz parcerias com o Poder Público, né? Hoje nós temos a parte de assistência social, que é onde a gente promove oficinas de arte, de música, e a gente atende também as famílias, a gente dá o suporte assistencial e psicológico a essas famílias. Nós temos uma parceria com o Poder Público, mas é claro que a gente, a população, ela depende muito do Poder Público, a maioria, né? Não tem poder aquisitivo para pagar esses tratamentos particulares, a maioria do nosso público sequer tem convênio, né? Então, ela é totalmente dependente. Então, não só no nosso município, mas no Brasil inteiro, a gente precisa muito de mais investimento mesmo público com as necessidades dessa população, né? E o Gaia, ele trabalha assim. Ele tem alguns projetos que é financiado pelo Poder Público e outros são por empresas. São por empresas solidárias, que têm consciência social, de responsabilidade social, e eles investem no Gaia. E é assim que a gente vai levando o nosso trabalho, né?